Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Medinim e hoje vamos jogar The Awesome Adventures of Capitão Spirit. Seriam as aventuras demais do Capitão Spirit. Esse é o jogo que vem antes de The Life is Strange 2. Já tivemos dois jogos da franquia, Life is Strange, que é um jogo muito bom, e Life is Strange Before the Storm. E foi o Prickle, que é um jogo que veio antes de Life is Strange 1. E esse vai ser o Prickle do 2. Esse jogo é de graça, no Steam, em qualquer plataforma, Xbox, PS4 ou PC. E as escolhas que você faz nesse jogo serão levadas por Life is Strange 2. Então recomendo, galera, eu vou deixar o link do game na descrição. E bora curtir essa intro, essa música, que eu já gostei. O que é esse planeta? Eu não sei, nós nunca estivemos aqui antes. Talvez estamos no fim do universo. Ei, legal, vamos ver se podemos encontrar alguns aliens. Ei, o terra está se movendo, o planeta vai nos matar. Bem feito, nós temos que voltar ao navio, agora agora. Então, vamos sair daqui. Oh, não, o panel de controle não está funcionando. Estamos ficando no meio de nenhum lugar. Espere, deixa eu te dar uma mão. Espere, deixa eu te dar uma mão. Espere, 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 espere Agora eu só preciso fazer um costume legal para o Capitão de espírito. Tem que ter uma capa legal para voar. Boa coisa que eu tenho uma. Masque ou não masque? Vamos com uma máscara. Sempre tem que ter uma mascarazinha. Tá vendo? Minha escolha foi salva ali, que apareceu no cantinho direito em baixo. Sim, parece legal até agora. Vamos ver... O que com a arma? Uma leve ou pesada? Esse personagem, ele vai estar no Lifestrange 2, galera. Por isso que as histórias, as escolhas daqui serão levadas para o próximo game. Muito legal! Uma coisa legal é que ele está legendado em português. Deve ser escuro ou colorido? Colorido. Colorido. O moleque adora desenhar. Seja com o cara, Troll. Seja com o cara. Seja com o cara. O Capitão de espírito está pronto para a batalha. Para quem não conhece a franquia, é um jogo de escolhas e consequências. E pelo que eu joguei, os dois últimos jogos, Lifestrange e Before the Storm, as escolhas faziam diferença, galera. Eu posso fazer tudo o que eu quero hoje. Era bem interessante. E começou o game. Seja com você, super-villãs. Hoje eu faço minha própria super-herói costume. Seja com você. Seja com você, super-villãs. Hoje eu faço minha própria super-herói costume. É hora da minha tatuagem secreta. Contos, na loja de quadrinhos. É, o moleque é ficcionado por super-heróis. E já deu pra entender. Cada super-herói tem um super-villã de super-villã. Estou muito feliz que eu já fiz meu trabalho com o Hegel. A Miss Stroud é bem legal. E ela gosta das minhas histórias. Papo secreto. Esse jogo tem... Essa empreitada de explorar todos os itens. Agora, eu tenho que localizar a segunda parte da mapa. É sempre bom você estar sempre observando e interagindo com os objetos que você vai abrindo caminhos diferentes, conversas diferentes com as pessoas que você vai encontrar no futuro. Eu espero que eu possa desenhar tão bom como a mãe, algum dia. Vamos dar um pause aí, galera, se você quiser dar uma lida. Seria legal de gravar assim. Aqui vem o Shart Stinger. Aqui vem o Shart Stinger. Aqui vem o Shart Stinger. Não. Não há ainda. É difícil porque de a storm. É o perfecto para um snowmancer de ataque. Olhe sharp, mantenha-me postado. Sim, senhor. O que é? Obrigado, Sky Pirate. Vamos lá. Eu sei que você está lá, snowmancer. Cris? Ei, Spadermaby. Eu acho que você tem o alimento e o web. e tem um sinal que está movendo tão rápido que ele está em um lugar eu já estava chamando para tomar o café da manhã eu estava jogando bola com meus amigos, antes de que nós mudamos o moleque se mudou, o pai dele pelo visto não dá muita alianção é um dia perfeito para assistir Frozen a última vez o pai me disse não to sing along so loud a mãe me achou tantos livros incríveis ela me disse que nunca os saibam eu não vou eu já li esse aqui muitas vezes eu me esqueço de Hal ele se sente que está tão longe mesmo que ele vive no outro lado da cidade o Capitão não precisa de armas mas apenas em caso estão prontos para a última batalha de bom contra o mal eu posso brincar interação diferente agora ao invés de só de observar mas ele vai se porra do meu pai dele você não pode ganhar essa batalha, Noctarius ele já está terminando, Powerbear legal legal não 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 João e Capitão Spirit? Você é sério? Ele é meu inimigo! Só porque o Mantroid te enganou. Você pode ajudar o mundo com nós! Liar! Onde você e o Capitão Spirit foram quando o Mantroid salvou minha vida? Ah, bom cara? Desculpe, Notchurrius. Eu quero estar lá para todos. Você é o inimigo! Agora peça isso! Ow, meu back! Como você fez isso? Eu não posso mover! Capitão Spirit! Capitão Spirit! Por favor, venha para meu apoio! Eu não posso derrotar Notchurrius de meu próprio! Eu não posso! Capitão Spirit! Você vai destruir o nome do Antônio Spirit? Você vai destruir o nome do Antônio Spirit? Oh, sim! Capitão Spirit tem o seu lado, perigo! Ele decidiu te destruir! Ele decidiu te destruir! É um verdadeiro herói! Agora voltarei ao seu mestre! Eu e o Troid vão ter sua avião! Por mim! Obrigado por me manter o lado escuro, Capitão! Riz! Eu quero dizer agora! Vamos! Eu sei! Eu estou vindo! Tem que ter uma super capa. Ah, querida, ele tem já! Olha que maneiro! Nossa senhora! Olha que nada! Bom trabalho, Chocolatinho! Só o quarto dele tem muita coisa para ver! Só meus cérebros podem ativar o monitor! É, ele vive no mundo à parte dele! O pai disse que ele ia fixar esse último mês! Ah, certo? Isso não é desculpa! Certo, Santa? Além disso, o pai vai adorar que eu quero as leis de basquete! Não é que nada! Pelo menos o Florento me protegerá do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito! O que tipo de viking eu seria? O povo viking! O bombinha vazia... O pai desculpa os meus pincelos quando eu deram o cano de bolo passado. Quem não explodiu, né? Hum... Eu me lembro de onde você os acalou. Eu sei! Não! A relação não está muito agradável. A camiseta dele do Awesome. Ei, Chris, você melhor vire para o breakfast quando eu te choro, ou nós vamos ter um problema. Não! Isso não é um hotel, amigo. Eu tenho coisas para fazer. Limão. Eu quero ver a hora que ele vai se transformar realmente no Capitão Spirit. Na imaginação dele, né? Imagino. Imaginação, imagino. Imaginação. Imagino. A torradinha com vinho, pan... Mais para a cervejinha de manhã... ... ... ... saudável. Tá bom. É bom. Oh, você pode mentir melhor do que isso. Pai, não estou mentindo. É só que os alunos são bons. Não, pai, ele está tentando. Sim. Ok. O que aconteceu com a mãe dele? Então, pai, o que é o grande plano para hoje? Uh... O grande plano de jogo. Mesmo que provavelmente vamos perder novamente. Temos que se livrar desse coach. Hoje eu acho que nós ganhamos. Isso é o espírito. Desculpe. Desculpe, ok? Eu não. Superheroes não desculpe. Parece que eles estão fora da equipe. Né. Você é legal. Como um rebelde. Ei. Você, uh... O seu braço... Ok. Parece melhor. Nesse caso, quem vai perguntar sobre isso? Ou dizer alguma coisa? Não, nuvem. Deve ter o cuidado das crianças. Bem... É de um... Desculpe, um pouco. De fato? Eu posso lhe dar uma plaça fria. Talvez uma de minhas práticas. Não é doloros. Não é que se torne. Isso me deixa triste. Que você... Foi perfeito. Não é bom. A relação não é boa, realmente. Ok, ok, não me engança mais. Os dois que você tira é que o pai bebe e mal saquinho depois, né? Então, você deve estar emocionado por Christmas. Sempre. Estou sempre emocionada por Christmas. Intento. Estava esperando que Santa possa me... talvez... me dar um novo consul, já que o meu está rompido. Então, Santa precisa me dar um novo trabalho. Tem que ser um consul. A basketball custa 10 dólares. Ok. Oh, desde que é sábado, nós vamos ter uma festa de Natal? Você disse que poderíamos ter uma pina real. Sim, eu fiz, e sim, nós estamos. Mas eu só quero assistir a game antes de ir, ok? Mas você sempre vai dormir. Eu não vou hoje. E se eu for, me acordar e vamos. Eu prometo. Ok. Você promete? Eu prometo. Eu prometo. Pô, prometeu no meu dedinho, hein? Agora, vá adiviná-la do seu fim de semana. É o sábado perfeito para você jogar. Tudo bem. Você está livre. Vem me pegar depois. Meu deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Seguindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok, o que o Capitão Espirito faria? Ah, que legal! O Capitão Espirito! O Capitão Espirito! Você pode usar! Onde está o meu Hotdog! Isso seria um bom ser um Freight Hopper! Choo-choo! Oh! Estas são páginas do pai! Para de mexer! Então é meu! Para cá! Caramba! Grande, né? Eu preciso de um código de pin! O que é isso? Não tem assim! Vou levar uma bronca! O cara está puto que já está perdendo! Vou dar um tiro no meu pai! Caramba! 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 Estou indo! Ah, legal! Ele levou numa boa! Você não pode matar o Zombie Jock! Não tem jeito! Isso foi um tiro! Eu sou um Zombie Jock! Eu sou um Zombie Jock! Eu sou um Zombie Jock! Bem... Eu sou um Zombie Jock! Eu não posso argumentar com isso! Zombie Jock! O cara brincou! O Capitão Espirito volta! Estou feliz de ter... levado numa boa! A terra de Dinosauros está aberta para negócios! Começa todos! Eu sou o Mordy Rex, e você é meu pai! Esse dinossauro não vai precisar de um pai grumpy, certo? Eu posso merecer! Certo? Desligar essa porcaria! Pai! Eu encontrei suas ferramentas de carro! É onde eles foram! Eu sinto que eu tinha eles em mim, mas... eles devem ter caído do meu pocket ontem na noite! Apenas colocá-los no bolo! Legal? Sim! Ixi! Uma missão! Aqui... Acho que o Mantroid... é um homem! Não! Não vou sentar aqui! Estadistas! Não! Estadistas! Não! Tão lá de uma linha! Tchau, tchau. Ele pareceu tão diferente em um vestibular de basquete. O pai foi tão popular. O pai nunca riria assim. Bom trabalho, amigo. Estes são os números mais importantes para você na lista. Oh, sim. Certo, pai. Eu me pergunto por que o pai nunca se resta com o Nick. Ele tem esse botão de interação que ele interage como se fosse o Capitã Spirit. Ele tem o poder. Eu tenho o poder. Bom dia, senhor. Como você está esse dia glorioso? Um... Ok. Ei. Ei, quem é isso? Quem continua a chamar? Eu não sei. Uh... Quem é isso? Obrigado por perguntar, joão. Meu nome é Derek. E eu sou um membro de igreja Universal Uprising. Eu gostaria de contar com você e sua família sobre Jesus, nosso Senhor e Senhor. nossa igreja só quer que você e seus amados compartilharem o Espírito Santo. Espírito? Um... Nós estamos apenas assistindo o jogo. Bem, sempre lembrem que nosso Senhor está assistindo por você. Por favor, é sua mãe ou seu pai disponível para falar? Bem... Eu tenho que perguntar primeiro. Chris, quem do diabo você está falando? Ninguém, pai. Jesus é... Não tem nada. Vamos fazer nosso trás. Eu posso levar a cidade com essa armada. Ou o mundo. Os super heróis deveriam usar esses. Mas eles são tão confortáveis. Não! Estou a bolsa daquele pedaço de mal! Você desculpa! Eu estou feliz que o pai mantém o perfume da mãe. O cheiro é apenas como ela. Pode ser algo. Ela não está mais entre nós. Olha a chave. Bom... Está vendo como tem que mexer em tudo galera? Isso é melhor. Sim! Tem uma chave nova. Faco de beisebol. Eu espero que eu possa ir praticar com o pai novamente este ano. Ah, que legal. Eu estou muito antigo para ser medido agora. Certo? É, eu poderia me medir. Cuidado com booby traps. Pai aqui eu consigo minha mágica. Hum... O pai nunca me disse que ele tinha um novo... amigo. Opa! É... Esperando o alcoholismo. Então, nós mudamos porque o pai não podia pagar para a casa? Não, ele pode ter a canção. O pai foi tirado? Isso é quando ele começou a trabalhar na rua. O segredo dele não está. Boa! Que legal! Que legal! Que legal! Tô com mais medo de levar esse porro. Pô, já... Tiveram marcas de agressão ali, né cara? E new. Aquele som... Claro. Sem compressão dos CDs. Que legal! Maravilhoso. Levanta. Eu gosto de ouvir a minha mãe. Se eu fumar na Fortressa, eu vou romper a super-herói code. Vou dar uma olhada e tá. Desenho que eu não olhei, né? Eu sei que esse desenho suco, mas é legal que ele fez. Vamos ver se tem alguma roupa que eu posso usar aqui. Oh, eu poderia usar isso para fazer alguma coisa de arma. Sim. Não teve a interação de super-herói ali. Sim. Isso vai totalmente me proteger de um droidão. Um outro peço e eu estou quase terminada. Pelo menos. Isso é muito longe para eu chegar. Beleza, o game está andando, galera. Capitã Spirit está nascendo. Porque o pai estava tão amigável com eles. Dois. Que... Dois. 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 Dezesseis. Eu lembro meu pai com a palma. Caramba. Tá bom. Dois. O Pat escreveu um monte de letras. Caramba, aconteceu uma coisa meio tragédia, né galera? Envolveu polícia e detetive particular. Caraca. Caramba, ela amava essa música. Eu não escuto ela há muito tempo. Ei, fãs fãs. Você está assistindo o jogo com seu favorito MVP? Claro, pai. Como está o jogo? Nós estávamos caindo seus asses, por uma vez. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, quando os bons meninos ganham. Sim, eu também. Eu estou confundindo na língua de jogadores. Eu estou confundido com a regla de jogadores de jogadores. É tipo maté, mas divertido. Você só precisa começar a assistir mais jogos. Talvez nós possamos jogar uma jogadora de jogadores de jogadores de jogadores. Isso não é exatamente como você aprende a jogar. Mas é um começo. Você deve ver os jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. Eu sei, Chris. Talvez o Santa te trouxe um. A menos que você continue a jogador de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. Eu não... Eu não quero dizer assim. Eu... Eu... Eu sei o que você está dizendo e estamos terminando falando sobre isso, ok? Ok. Eu... 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 Eménio. Minha habilidade de heróis, certo? Ok, eu vejo mais tarde. Eu vou deixar você assistir o jogo agora. Sim, ok. Me dá para quando é terminado. Beleza para a árvore. Podemos pegar um que é, 10 feet tall? Só se você corta um, viking. Você pode precisar de um castelo maior, também. E nada, eu consigo sair de casa? Beleza, consigo. Dá até minha fortaleza. Ah, que nada. Bonito, né? Um cenário bonito. Ah, boneco de neve. O jogo é muito bem feitinho, galera. Vou subir na minha fortaleza. Está aqui. Está aqui. Sky Pirate, qual é a situação? Sente o seu último report. A storm causou algum dano? Não, capítulo. A field magnética nos protege de qualquer desculpa. Estamos feliz por ter você. Comprie seu bom trabalho. Abrir aqui, meu estoque secreto. Eu adoro ver a mamãe desenhar com seus cómics. Talvez eu possa usar isto para ler a mapa. Agora eu posso usar isto para revelar o mapa completo para minha próxima aventura. Estas são meus jogadores de béisbol favoritos, mesmo se eu não entendo as stats. Harry disse mal coisas sobre o pai, mas eu não posso deixar ele ver isto. O pai continua dizendo que isso é uma garota de garota. Então, o que? Ela é a garota de arroz. É a garota de garota de garota de garota. Eu tive que salvar minha velha bolada de cereal, depois que o pai usou para um ashtray. Gross! É o outro. É o filho de Noctarius. Parece que o pai dele. É o pai dele. Olha esses pequenos detalhes, né? Colocar uma música só pra você apreciar a natureza ali, curtir, curtir isso aí. Vamos descer e vamos ao meu quarto, quero descobrir o mapa, vou achar minha máscara, não vou poder ir ao vizinho, né? E aqui de bicho ali. Oh meu Deus, o demônio lake está crescendo! Isso realmente parece. Vamos entrar em casa. Deixa eu voltar pro meu quarto. Deixa eu voltar no meu quarto. Deixa eu voltar pro meu quarto. Time for Captain Spear to put these pieces together. The treasure map is not secret anymore, it's mine. The treasure map is not secret. Yes! Yes, he used it. Let's go to the left side. Let's go to the left side. The right side. The numbers 1, 2, 3 and 4. They were spaces. I imagine. The left side. The left side again. And I hope we can do it. It was, right? I imagine it would be. Look how long it feels inside. It looks a look inside. Look how much I took inside. I a ролic about her. Can I feel a little? How nice, it looks? Look! Ah, as fotos ficam bem! E é isso que passa, no quarto da África, no labirinto. Mas eu acho que você olha os seus olhos bem. Vamos lá, vamos lá. Hum, hum, escondido. Hum, hum, hum. Como é tão bonita. Eu esqueci a mamãe. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Próximos episódios de Captain Spirit em breve. Eu vou tentar fazer uma série pra vocês. Fazer todas as missões e terminar esse jogo, que não é tão grande assim. Lembrando que ele é de graça. Você vê que ele tem um visual bonito. As ações são legais de fazer. As missões são interessantes. E a trilha sonora é top. Então é isso, galera. Deixa a sugestão aí embaixo. Clique no gostei, assine no canal. Se puder, compartilhe o vídeo, que eu ficarei muito agradecido. Claro, não deixe também de seguir o vídeo em breve nas principais redes sociais, galera. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Mixer e também no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.